Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlia Seja bem-vindo ao nosso dia de ano no Japão Estamos aqui em Aitkenchita Estamos no Ion Ion Moro É um shopping aqui pequeno, tem dois andares só A gente veio num parque aqui E como a gente está voltando agora Resolvemos dar uma passadinha Fica bem do lado do parque aqui, bem encostadinho Um quilômetro do parque Vamos resolver dar uma olhada nesse shopping aqui Nossa, acho que eu estou com vontade de comer chocolate Eu olhei o nome dessa loja aqui e vi chocolate aqui Caramba, não tem nada a ver Aqui é aquela lojinha que vende bastante diferente Hã? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O shopping é pequeno, mas tem uma loja aqui da Honda Dentro do shopping Chama na J.U Aqui que isso é uma promoção Com roupa bem baratinha Ela também está procurando uma calça de R$ 390,00 Será que existe isso, meu? Muito barato Caraca, meu, não é que existe mesmo O preço aqui é R$ 390,00, hein? Ah, mas é saia Ah, não é calça, é saia? Entendi que você fala calça Ah, mas tinha calça É a gente Olha, dá uma olhada nesse chinelo aqui, ó Sandália Sandália, chinelo, sei lá como que chama Olha, bem fofinho aqui, ó R$ 2.490,00 A R$ 390,00 não gostou, não Olha, a área de fast food aqui é grande, né? O shopping é pequeno, mas a área de fast food é grande Tem bastante opção aqui AFC aqui, ó Lá no fundo está o McDonald's Aí depois tem o sugar piak do lado esquerdo aqui, ó E depois tem os normais ali, né? De Udon De Udon De Udon De Udon De Udon Tem vários Tem de pasta Macarrão, né? É bem variado aqui o fast food aqui É bem variado o fast food aqui Né? Tem bastante opção aqui Aqui mesmo Olha o tamanho dessas pecinhas Dessa quebra também Só minha mão aqui, ó Minúsculo isso aqui Como que monta isso? Com pinça, sei lá? A Yuna agora está nessa de Pokémon Tudo cada vez de Pokémon, ela quer Que é agora Que negócio de Kimetsu no Gaiba Para elas já passarem Aqui, não é tudo Pokémon isso aqui? Pokémon Hã? Pokémon Com Eevee e Pikachu Ah, olha Pikachu ali, ó Eevee também É bem variado É estranho, né? Esse shopping aqui tá bem vazio mesmo O aluno tava falando que aquela parte do fast food tá vazio E mesmo nas lojas aqui, ó No corredor, tudo tá vazio mesmo Será que o pessoal tá viajando por causa do feriado? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Frutas aí, ó Que isso? Suco? Que isso? É suco? Ah, é suco, ó Natural Nossa, como tá escuro aqui Mas tá um cheirinho bom de pipoca aqui Cinema Tá vendo ali no fundo essa pipoca lá Um balcão Cinema, né? Tá passando Mario Ah, Super Mario, olha lá, ó Tá passando aqui, ó Olha que legal, ó O personagem do Super Mario aqui Só o desse aqui do cinema aqui do lado, ó Tem bastante coisa do Super Mario Aqui, ó Tá vendo? Tudo Super Mario ali, ó Vocês aqui, ó Essa do filme, ó Tartaruga? Isso não é tartaruga, não É o Yos Olha, ó Eu vou perder quinhentos ien aqui, hein Por causa desse bichinho feio Ah Caiu Essa moeda não for outra coisa Caiu Essa moeda não aceita Ah Onde que foi a moeda? Eu e, ó Aí, ó Tô seis Vai Não vai Já está Ficou Vamos tentar pegar, né? Ah Já está 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 Ai caramba, ficou pra fora, virou Virou Aí você tem que tentar jogar ele pra lá Porque ele não vai precisar Não dá pra pegar isso não Então joga a garra mais pra lá então Tem que tentar pegar pela cabeça O negócio não para Tem que pegar pela cabeça Ai pegou aqui amor Ai levanta ele aí, pega Olha o filho dessa mamãe Eita nóis, você não dá Pega pela cabeça e agarra mais pra cá Eu acho que aí ele joga Vamos pegar agora Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Agora fica longe Ah zoado, pega aí amor Agora já deixei no jeito hein Ali no meio da cabeça Tá no jeito agora hein Se não pegar agora também Ah vacilação Vai pra lá, tá bom? Tá bom? Vai, vê, eu acho que é melhor Vai lá, vai pegar, vai pegar Vai pegar Vai pegar, vai pegar Pegou, pegou, pegou E aí Ah tá bom Tô jogando pra lá É um jogador E aí Ai, cara Ah, tô jogando pra lá E aí Ah, tá pra lá E aí Ah, tô jogando pra lá Ah, tô jogando pra lá É que tem que pegar Pode ter mais um? Vai, pega agora, a última chance Vamos! E então dava pra mim comer um McDonald's, caramba! Ai, vamos jogar Taiko que é melhor, Taiko ganha mais vantajoso Pra não perder a mania, né? Agora vamos brincar uma vez Não tem nada a ver, mas olha No Brasil tinha uma loja chamada Tip Top Ou umas roupas, né? Quer dizer Uma marca de roupa Tip Top Que nem tem mais, né? E a minha não pode dizer, é a livraria Se ela encontra uma no caminho, ela quer entrar Esse aqui é pequeno, Taiko Tem uns shoppings que tem umas livrarias grandes, né? Enormes Essa aqui não é tão grande assim Até ali no fundo já acaba ali, ó Tá vendo a parede? Olha lá no fundo branquinho Aqui ó, tem Starbucks também aqui dentro, né? A maioria das livrarias aqui do Japão tem agora a rede Starbucks Tem as partes aí de papelaria, caneta, agendas, né? Tem tudo aqui dentro, né? Tem tudo aqui dentro de uma livraria Aqui você encontra aí tudo quanto é tamanho de envelope, entendeu? Tá vendo, ó? O Japão é o país dos envelopes Aqui tem envelope pra casamento Caso de... Caso de... Como tá, né? É... Pedóide também, né? Então tá todas as situações Os envelopes estão aqui, ó Pra pôr o dinheiro dentro, né? Pra pôr o dinheiro dentro, né? Pra entregar Visita, né? Pra ir no hospital Pra ver Bebê quando nasce, né? Tá tudo aqui, ó Aqui também vende fitilhos, ó Caderno pra anotações Tem borracha, lápis, caneta, tá tudo nesse setor aqui, tá vendo? As calculadoras aqui, ó Variedade de estojo que tem aqui também, olha Olha o tanto de livro que tem aqui, ó Imaginado Imaginado Aqui, ó Doraemon 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 Legal Doraemon, não é? Doraemon 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 Ela tá procurando pokémon Aqui tá vendo que não tem pokémon Aqui tem livros assim pra criança poder treinar, tá vendo? Da hiragana Tem catacaná ali em cima, tá vendo? Aqui o pokémon aqui, ó Ah, mas é pra estudar, ó Tem matemática, ó Livros Aqui ele já é pra Acho que pra faculdade, né? Olha o tamanho do bicho, ó Quem é esse bicho ali? Olha o tamanho Caramba, que grandão, ó Tem uma coisa assim que tem bastante aqui no Japão, é a variedade de pão, olha aqui, ó Quem?